Olá todos do canal Fofoca do Momento, tudo bem com vocês? Olá você que é novo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever ao canal, ativar o sininho para tapar de todas as fofocas do momento. Lourdes Mirandas compartilhou com seus seguidores o procedimento que ela fez nos seus lábios. Como vocês podem ver, a mesma fez preenchimento labial e ela diz que não dói. Então, o que vocês têm a dizer desse preenchimento labial da Lourdes? Eu comparei com algumas fotos antigas, não vi muita diferença, não sei se ainda está em processo, né? Ou se já é o resultado dos lábios que ela fez. Vocês podem ver algumas fotos dela antiga e atual, não vão ver nenhuma diferença. Então, o que vocês têm a dizer? Não se esqueça de deixar o teu like e a sua opinião que é sempre importante. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho